Olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios do canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e hoje eu venho aí trazer para vocês mais um box um box um produto que a gente recebeu aí da guia best que é parceiro aqui dos nossos canais e caso você se interesse pelo produto eu já vou dizendo para você aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo eu tô deixando aí para você o link para você ser redirecionado para a página aonde você pode adquirir esse produto que está com preço muito bom acho que menos de 10 dólares você vai comprar esse produto aí é um produto muito bom então vamos lá esse vídeo vai ser rápido porque ele é só um box mesmo e depois eu vou aí deixar no canal o vídeo é mostrando para você direitinho como produto funciona eu recebi esse produto hoje ele foi despachado da china no dia 7 de março não houve taxação não teve nenhuma taxa é levou 36 dias para chegar aqui foi rápido né a gente não entende o que acontece eu tenho produtos de outubro do ano passado que não chegou porém esse aqui com 36 dias já tá aqui na minha mão então a gente fica meio sem saber o que realmente anda acontecendo qual é a bagunça que está nesses correios por aí mas felizmente chegou não houve taxa e sem taxação porque é um produto até barato também mas não tem mais essa de produto barato né parece que todo produto agora pode ser taxado então eu recebi ele sem nenhuma taxa e eu vou estar abrindo e mostrando para vocês depois a gente vai estar fazendo aí a um review dele mostrando direitinho como funciona então vamos lá vamos aos trabalhos aqui te mostrar o produto eu achei que é um produto bem legal que eu tava querendo comprar ele aqui do canal a gente dá uma desculpa aí a mão até para a gente tá uma geral aqui no canal ó então vamos lá deixar aqui para cá vem no outro saco aqui plástico né a gente vai tirar e vamos tirar aqui o que vem aqui dentro bom o que vem são esses dois pacotes aqui vamos tirar esse aqui primeiro veio o controle remoto é uma fita led pessoal custa menos de 10 dólares um controle remoto com 42 funções eu vou tá depois passando isso aí tudo direitinho para você você pode pôr a cor que você quiser nessa fita led eu vou deixar por aqui certo a ver esse mini transformador sim só que não vem a fonte é aí é um preço bom mas você vai ter que ter uma fonte sua aí que você vai ter que colocar mas ele veio o adaptador para você ligar a fita aqui tá funcionando só falta mesmo a fonte que você pode colocar aqui deixa eu ver se ele fala aqui uma fonte de 12 volts 6 amperes no máximo você vai até poder ligar essa fonte aqui então ele vem mais esse aparelho aqui e aqui ó é a fita propriamente dita vamos ver como eu vou aqui abrir para assim também ó vou estar te mostrando são cinco metros pessoal você pode interligar outras então aí ó tá aí a fita ela é autocolante ela é impermeável você a prova de de água né então tô te mostrando essa essa fita esse aqui é o rolo depois você vai tirar eu vou estar te mostrando direitinho depois olha que ela sai que você tem ela tá vendo ela aqui e ela é uma fita de led que você pode estar colocando nela aí ó todas essas cores do do controle remoto é só você selecionar você pode colocar ela automático flash várias várias condições dela ser usada eu vou estar fazendo outro vídeo depois está só um box mesmo pra você te mostrando todos os detalhes aí desse é essa fita nesse produto que a gente acabou de receber e da gearbest então futuramente chegou hoje eu falei levou 36 dias tem um manualzinho também pessoal que vem o manualzinho inglês certo ó vem com um nozinho bem pequeno bem básico mesmo também acompanha ela e mais o o controle remoto esse adaptador aqui pra você tá ligando a fonte a fonte não acompanha você tem que ter ou adquirir ela separado a fonte de 12 volts até 6 amperes então a gente fez um box aí em breve eu vou contar aí com outros vídeos a respeito desse produto para você deixa aqui um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado lembrando que se você quiser adquirir um produto tá com preço excelente menos de 10 dólares o link tá aqui na descrição embaixo na descrição desse vídeo que eu estou falando com você um abraço meus amigos até os nossos próximos vídeos aí e 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 aí